A movimentação de passageiros vem aumentando aos poucos nos aeroportos do país. Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que mais de 700 mil pessoas devem passar pelos terminais aéreos nesse feriado. A Alana embarcou com a família para conhecer Gramado, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, teve que ser nesse cenário tão difícil. Já era uma viagem programada, que chegou a ser adiada devido a essa pandemia. Estamos muito ansiosos, grandes expectativas. Estamos tomando todos os cuidados possíveis para que essa viagem seja inesquecível e muito marcante para todos nós. A Alana é uma entre tantos viajantes que embarcaram aqui do Terminal de Brasília. De acordo com dados do Ministério do Turismo, mais de 700 mil pessoas vão passar pelos principais aeroportos do Brasil nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é que o de Brasília e o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sejam os mais movimentados. Aumento do movimento também em 20% no aeroporto de Guarulhos em relação a dias normais. A gente tem sentido, sim, um reaquecimento do setor, as pessoas voltando a viajar e as companhias gradualmente retomando seus voos. Entre os destinos mais procurados nesse feriado estão as capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza. De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a expectativa é retomar ainda mais voos em todo o país. A nossa expectativa é fechar outubro, já tendo superado 50% da malha no ar. Para viajar em meio à pandemia, os passageiros têm que se proteger como podem. Passar álcool gel que eu tenho aqui na minha bolsa o tempo todo, a máscara e estar trocando sempre de máscara. É máscara, álcool gel e o mais distante possível. Mas e dentro do avião? Os passageiros continuam tendo que voar colados uns aos outros, sem distanciamento algum. Riscos à parte, quando chegam ao destino, os turistas comemoram. Eu sou do interior de São Paulo, Aracatuba, e estou adorando Brasília, cara. Para mim é uma cidade maravilhosa, como vocês estão vendo aqui.